Olá você investidor de criptomoedas, aqui o Master Coach André Renato. Saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo. Baby Doge depois que lançou a sua swap, Baby Doge vem com bastante força na mídia, com um crescimento muito forte, muita gente acreditando muito mais na Baby Doge agora. Aí Baby Doge lançou seu Baby Doge swap no dia 15 de agosto e de lá pra cá, olha o movimento dentro do Twitter de Baby Doge. BSC Dale, agora é aceito em WooCommerce Shopify via ZoxPay, Baby Doge Coin. Essa é a matéria de BSC Dale, é uma plataforma de Binance. Uma plataforma de pagamento não custodiada projetada para todos Baby Doge. Um token deflacionário projetado para se tornar mais escasso com o tempo. Aí arquivo Baby Doge, boas notícias, Baby Doge está em tendência novamente. Arroba Certic, acima de Shiba Swap e BNB Chain. Arquivo Baby Doge Coin, Baby Doge é retweitor. BSC Notícia, Baby Doge Coin tem uma das maiores comunidades do ecossistema cripto, mas quão viável é para pagamentos do Baby Doge se tornarem comuns? No Payment, essa empresa já é parceira de Baby Doge. Ei Baby, fã, aceitando Baby Doge Coin em sua loja online, agora é possível. Sim, com apenas alguns cliques você agora pode aceitar Baby Doge. Moeda para o seu WooCommerce ou Shopify Store de qualquer lugar do mundo. Marque sua loja online favorita e avise-os sobre Baby Doge Finance. Zooks Pay, também retweetado por Baby Doge. BSC Notícia, também de Binance. Sim, Arroba Baby Doge Coin tem uma das comunidades que mais cresce na área de criptomoedas e tem mecânica deflacionária. Mas até onde o projeto Baby Doge pode ir com os pagamentos? BSC News. Baby Doge pode fazer pagamentos de criptografia mais stream? Os pagamentos do Baby Doge e No Payment fizeram uma parceria para tornar os pagamentos do Baby Doge acessíveis à sua crescente comunidade de usuários. Há mais nesta moeda de meme. O projeto Baby Doge visa tornar a criptografia mais acessível para a pessoa comum, além de ajudar a salvar clãs necessitados. Baby Doge tem um suprimento de 424 milhões de tokens, é de opacionário. O projeto se baseia no entusiasmo de sua comunidade, incentivo à comunicação e à transparência aberta. Baby Doge tem uma das comunidades que mais crescem na indústria de criptografia. Baby Doge tem sido auditado por Certique. Até o momento houve uma queima de 47% nos suprimentos de Baby Doge. O suprimento diminui a cada transação. Além disso, detentores de Baby Doge recebem 5% de todas as transações. Moedas de meme e o mercado de ursos. Moedas de meme como Baby Doge começaram como alternativa ao popular Dogecoin. Sem apoio institucional, as moedas de meme dependem completamente da comunidade, mas às vezes são apoiadas por baleias. Isso torna arriscado o investimento em moedas de meme, especialmente em mercados voláteis. Além disso, comerciantes experientes tendem a ter pouca fé nas moedas de meme, principalmente durante as crises. Dito isso, a equipe de moedas de Baby Doge está atualmente trabalhando na expansão do projeto, além de uma meme coin. Um teaser do vídeo desafiou recentemente o destaque da BNB Chain, falando sobre a Pancake Swap. Como as moedas de meme ainda estão na infância, levará tempo para ver como elas se desenrolam. Como o título de um dos romances populares, a Baby Doge foi realmente criada como um meme, para brincar com o Dogecoin, só que cresceu. Outro projeto decidiu patrocinar uma fazenda para quando o Baby Doge Swap entrar no ar. Já tem três patrocinadores para fazendas a bordo. Inscreva-se para adicionar Staking Farming ao seu token e taxa de swap de zero para a comunidade. Grande anúncio! Estamos animados em anunciar nossa parceria com o Baby Dogecoin. Partnership e Move Baby Doge. Mais uma parceria. Mais uma parceria. Quem controla os memes, controla o universo. Hashtag Baby Doge. Achei muito bacana essa animação. Bem feita, bem criativa. BSC News. Fato divertido. Hoje é dia nacional do Doge, nos Estados Unidos. Conte-nos o seu Doge favorito abaixo. BSC Notícias fez essa brincadeira aqui. Baby Doge retuitou. Baby Dogecoin, dia 26 de agosto. Feliz dia nacional de Doge. Outra parceria da fazenda travada no pré-lançamento de Baby Doge Swap. Desbloqueio novo utilitário para o seu projeto com agricultura e estaca com serviço e zero por cento de taxa de troca para a sua comunidade. Marque um projeto que precise de zero por cento de taxa de troca. Inscreva-se aqui. Aí tem o formulário aqui. Mais uma parceria de Baby Doge. Chihuahua Token. Estamos entusiasmados em anunciar nossa parceria com Baby Doge Coin. Baby Doge e Chihuahua estão fazendo parceria para trazer novas recompensas comunitárias através da agricultura. Animado com isso? Baby Doge Swap. Mais um BSC. Baby Doge Coin abre aplicativo de troca de taxa zero. Pede à comunidade para marcar projetos que eles queiram listados. BSC Notícia. Muita coisa de BSC Notícia, né, gente? Taxas mais baixas para titulares em Baby Doge Swap. Aí o CZ Binance escreve aqui. Eles querem comprar barato. Não é conselho financeiro. Qual sua moeda estável favorita? O SDT ganhou aqui dentro de Baby Doge. de 24 de agosto. Marque um projeto que precisa ser listado. Baby Doge Swap. Primeiro projeto que fez parceria para patrocinar uma fazenda na Baby Doge Swap para que sua comunidade possa ganhar recompensas. Quando? Ao vivo. As inscrições estão ao vivo aqui. Oficial Groving Token. Groving Token tem uma nova parceria com Baby Doge Coin. Nossa visão de um futuro melhor para todos. Naturalmente. Inclui o melhor amigo do homem e todos os animais do nosso mundo. Então sabemos que essa parceria significará muito para ambas as nossas comunidades. Grovers vão dizer oi. Grove Green Army. Outra listagem aqui. Baby Doge Coin. Dia 28 do 8. Foi listada dentro de CETOX. Emocionado em anunciar Baby Doge Coin listada em CETOX. 28 de agosto. Baby Doge vai se preparar para negociar na plataforma de negociação líder mundial. A Cripto Baby Doge Coin. Aqui está dizendo CETOX. Mais uma parceira. É uma honra fazer conteúdo para você. É uma alegria imensa saber que você está aí do outro lado. Me emprestando o seu bem mais precioso que é o seu tempo. Um grande abraço para você. Sucesso. Grato pela presença. E a gente se vê na jornada. Valeu. Tchau.